Bom, meus amigos, foi o que eu falei na abertura do vídeo, não tem muito o que a gente fazer, infelizmente nós torcedores, a gente não pode entrar em campo e jogar, infelizmente a gente não pode, porque se pudéssemos, a gente fazia isso também, porque já carregamos esse time aí nas costas a temporada toda, se o Vasco chegou na última rodada com possibilidade de acesso, é porque a torcida fez a diferença e carregou esse time nas costas Brasil afora, mas não foi o suficiente para chegar na última rodada com a classificação garantida, vamos ter que jogar a Vera na última rodada, e está todo mundo muito cabisbaixo, muito preocupado, principalmente pela forma como tudo aconteceu, o Vasco tinha um acesso nas mãos em São Januário, deixou escapar e para piorar o Ituano venceu ontem e o jogo de domingo vai ser uma final. Bom, cara, não tem muito o que a gente fazer, levantar a cabeça, sacudir a poeira, lamber as feridas e encarar, não dá para a gente se entregar e se dar por vencido antes da batalha acontecer, né? É se preparar para a guerra, meu amigo, domingo é guerra e a gente tem que estar de cabeça erguida até lá, nada de entregar os pontos antes da hora, mas é claro, né? Torcedor não entra em campo, então o que a gente espera é que esse espírito vá para esses jogadores, eles não podem entrar no domingo com espírito de derrota já, fracassados, como é o DNA praticamente desse elenco, né? Que fede a fracasso, o departamento de futebol do Vasco fede a fracasso, nos últimos anos aí, cara, é o que a gente espera no mínimo para o ano que vem, é uma limpa total nesse departamento de futebol, todo mundo que trabalhou no departamento de futebol, tchau, vai embora, não serve para o Vasco, não serve mais, porque tem o DNA do fracasso emprenhado ali, tem alguma coisa ali que não tem explicação, deve ser espiritual, aliás, não dá para a gente nem colocar a culpa aqui em nada espiritual, né? Incompetência mesmo, é falta de competência, não pode, então assim, cara, que no domingo, o time tenha uma postura diferente, que consigam entender que é o jogo da vida, é o jogo da vida do Vasco, é o jogo que vai decidir o futuro do Vasco, é o jogo que decide o futuro de 22 milhões de torcedores, é o jogo da vida, então, cara, tem que ter, eu espero do Paulo Brax para essa semana, que ele monte aí um esquema especial para esse jogo de domingo, concentração, meu amigo, é concentração total, não tem que dar folga nada para jogador, não, é concentração, se possível, aluga, sei lá, o sítio lá de Atibaia, vai para Atibaia, que já é meio caminho para Itú, vai para Atibaia, fica lá, regime de concentração total, é concentração total, tem que botar na cabeça desses fracassados a importância do jogo de domingo, botar na cabeça deles, botar o goleiro para fazer esteira 24 horas por dia lá em Atibaia, não vai dormir não, é 24 horas correndo, até perder essa pança, é isso, é regime de concentração total que tem que acontecer, não pode, não tem que ter folga não, é alugar, sei lá, em Atibaia, Pinheiral, qualquer outro lugar, regime de concentração, foco total, alimentação regrada, tudo regrado, contratar uma equipe nova de psicologia para cuidar da cabeça desses fracassados também, para botar na cabeça deles que não acabou ainda, cara, tem que fazer tudo que for possível para dar aí o máximo de condições para esse elenco chegar no domingo e dar vida, e dar vida para conseguir o acesso.